Olá pessoal do YouTube, eu sou Priscila e no vídeo de hoje eu tô aqui então mais uma vez de volta no GTA San Andreas pra no vídeo de hoje mostrar pra vocês, como vocês estão vendo aí pelo título do vídeo, título do vídeo, fala direito no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês mais um bug doido, um bug, sabe né, bug, tá, do GTA San Andreas, tá, um erro que tem aqui e mais uma missão do GTA San Andreas, tá, é, do clone do CJ, cara, é, o irmão gêmeo, sabe, muito parecido, igual, idêntico, é, ao CJ aqui então vamos lá, é, vocês vão ver aí agora, eu vou colocar na lição obviamente, o nome da missão em inglês, tá, é essa missão aí e vocês vão ver aqui agora, é, em português o nome da missão qual é, tá, a missão a gente começa aqui com ó, Glock Home, esse cara que, né, adora aparecer no canal e que dá esse grito muito legal e mais legal ainda, é quando ele grita em câmera lenta é, cara, eu não resisti, tá, eu tive que fazer isso então vamos lá, fazer a missão aqui, basicamente, pro erro acontecer, tem que entrar nessa missão, né aqui vocês estão vendo o nome em inglês, vocês viram o nome em inglês e vão ver agora em português, volte entre 12 e 5 que merda, foi fail total isso agora, né eu jurava que não tinha limite de tempo pra essa missão aí de tempo, é, tempero, haha, de tempo pra essa missão mas a gente voltou aqui então, vamos lá, agora vai de boa, né tem que ser entre as 12 e as 5 então vamos lá, cara, vocês vão ver agora o nome, agora vai ver, né o nome da missão em português, vocês já viram o inglês, e vamos lá assuntos administrativos, é o nome da missão vamos pular aqui, não precisa assistir a cutscene, tá então beleza, ó, essa missão aí que a gente tem que fazer um agrado, um carinho dos motoristas desse cara aí então vamos lá, ver é, beleza, ó, vai roubar o carro dele, não sei o que, não sei o que quando aparecer isso aí, tu não vai pra missão, pro ponto da missão, tá tu não vai, por quê? porque se tu for, vai dar merda é, então, o que é que tu faz? Tu fica esperando distante do ponto da missão tá, até o hoje é louco, homie que dá esse grito ridículo é, ligar pra gente, avisar cara, pressa, não sei o que então vamos esperar o hoje é louco, homie ligar pra gente, tá, eu tenho que falar o nome dele assim cara, eu não consigo falar o nome dele certinho tá, então é assim mesmo e tem que esperar o cara ligar e outro aviso que eu vou dar a vocês logo agora no começo do vídeo não é 100%, não é todas as vezes que tu vai fazer essa missão que esse erro vai acontecer, beleza são casos específicos digamos que sejam 70% de chance de tu iniciar a missão e o erro realmente acontecer então, quando vocês forem fazer aí na casa de vocês tenham ciência disso ah, eu fiz a primeira vez e não apareceu eu fiz a segunda vez e não apareceu a terceira vez e não apareceu fica tentando que uma vez apareceu, tá não é um bug, tipo aquele do trem que toda missão, toda vez quando tu iniciar aquela missão se tu fizer aquilo que eu mostrei lá pra quem não viu o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, né que o trem sai voando pela cidade vai acontecer aquilo nessa daqui é diferente, tá são casos específicos que acontecem pra alguma coisa da programação do jogo eu não sei dizer o que é, né porque acontece isso e algumas vezes só então, fique ciente disso, tá não é 100% das vezes que tu iniciar a missão que vai acontecer isso ai, mas eu iniciei a primeira, segunda, terceira, quinta vez e foi de boa, cara então, é 100% de chance não quando eu iniciei a primeira vez essa missão não deu certo segunda vez não deu certo espero que agora dê certo que eu tô gravando, né vamos ver então, fique cientes disso, beleza pra depois não ficar dizendo que eu não avisei ó olha o telefone tocando ó, geloque, homie isso, cara então, vamos lá ah, não cara GTA por favor, né vamos lá, apostas então, quando o Glock Home ligar pra gente a gente vai atrás do motorista tá, e agora vem a parte mais chata da missão e pra tu conseguir ver esse erro porque, cara tu não pode bater no carro do cara cadê ele ele vem ali, ó tu não pode bater é, o carro não pode, tipo tu não pode bater no carro dele e tu tem que esperar os sinais vermelhos e tudo mais porque ele vai ficar parando de sinal vermelho tipo, como se fosse um pedestre normal do GTA, sabe pedestre, cidadão do GTA aqui e tu não pode bater no carro dele no carro dele, né tu não bate no carro dele e vai seguindo beleza vai seguindo o jogo pede pra gente adiantar e, nossa eu já ia bater pra gente adiantar e roubar o carro tá, mas tu não faz isso beleza faz ao contrário mano, tá indo pra onde, velho sei lá deu a doida nele beleza outra coisa tu não perde ele de vista, tá não deixa, tipo sei lá, ele virar uma rua e tu perder ele de vista beleza não deixa isso acontecer e vai seguindo, cara ele vai dar umas voltas pela cidade e tal tem que seguir ele até ele então, depois ele vai voltar lá pra aquele ponto da missão e a gente tem que ir seguindo, tá é meio bizarro é meio chato mas é o único jeito beleza então vamos seguir e vamos lá, cara eu não vou cortar o vídeo é, pra gente não achar que eu tô usando moda sei lá o que tá ah, eu tô mexendo na edição cara, eu queria saber mexer em edição assim na moral sabe pra dar um clone do CG assim, quando eu quiser na edição eu queria saber fazer isso, cara não sei fazer não eu sou noob em edição então sou senhor básico em edição de vídeo ó, eu vou mostrar aqui também no menu, ó não tem o Cleo nem nada, tá nem o mod nem a pasta Cleo pra não acharem que isso é um mod porque não é um mod, tá é um erro estranho que tem no jogo mesmo mas aquele do Tem, né pra quem não viu, cara tá aqui na descrição assiste é muito doido tá, eu achei muito bizarro e depois eu fui olhar pelas webs realmente eu fui a primeira brasileira a mostrar aquilo, cara pelo menos pelo que eu olhei assim por cima foi, né posso estar errada não sei vamos ver vamos seguir o carinha aqui ele vai dar voltas e voltas e voltas e vamos, cara espero que agora dê certo, né porque eu fiz outras vezes tentei ver se realmente tava funcionando tentei gravar também inclusive pra ver se eu conseguia e não funcionou tava o motorista normalmente vocês vão ver na verdade, né vamos ver se realmente o mod foi aplicado o mod ai quase que eu bato no cara não pode bater no cara eu virei a direção na hora, hein o mod foi ativado já eu falando besteira aqui, né o bug o bug seja lá como queiram chamar foi realmente ativado entre aspas, né e não faça cagadinha como eu fiz agora, tá não bata no cara beleza ele tá indo pra ali e vamos lá porque ali na realidade é o ponto que a gente tem que ir, né lá no final ali, ó ah, mano não bate nas pessoas não, cara sabe nem dirigir parece eu beleza, ó rápido quando acontecer isso tu espera, tá não perde o cara de vista mano tu tá muito doidão, hein e espera ele ir é para o ponto da missão, tá não se preocupa com isso tu vai falhar a missão mesmo é normal beleza lá vai o cara muito doidão ó que pena, cara que triste a gente falhou a missão, né isso foi triste não foi, pessoal também achei triste, cara olha opa segue os carros segue os carros olha aquilo vocês já viram eu vi, cara eu vi esse carro do meio, ó ó, ó eles vão parar aqui no trânsito olha para aí, cara olha o CJ igualzinho igualzinho olha aqui olha aqui eu vou tentar roubar, pessoal ele é muito rápido, tá quando tu tirar ele do carro vocês vão notar ele é muito rápido beleza então eu vou tentar pegar ele aqui, ó não quero perder ele de vista obviamente para tentar mostrar a vocês, cara essa é a minha terceira tentativa de gravação não faça isso comigo vocês estão vendo ele aqui ó o CJ, ó igualzinho o meu, ó olha o cabelo vocês viram no carro? dá para ver já, né que foi ativado, cara tipo sempre vai ser igual, pessoal por exemplo eu estou com esse cabelo doido, né o CJ está igualzinho deixa ele parar, cara no local, tá, pessoal é o CJ está com esse cabelo bizarro, né eu estou o meu personagem, ó igualzinho, tá vendo ó com esse cabelo bizarro cabelo bizarro e o personagem o clone do CJ que esse erro que tem na missão aqui vai estar do mesmo jeito ó ele perdeu a porta agora fica melhor para vocês verem vai estar do mesmo jeito que eu estou tá que o meu personagem está se eu estivesse com o gorrinho do CJ ele ia estar com o gorrinho também entendeu ele vai ser o clone do teu personagem da forma que tu deixar o CJ deixar o CJ ele vai estar beleza ó, vocês estão vendo ele é muito rápido, cara eu vou tentar não sei o que eu faço aqui na realidade para tirar ele do carro e vocês notarem isso, tá tem uma moto aqui eu não sei se eu tiro ele peraí, cara eu vou tentar tirar ele do carro vocês já viram que está funcionando olha aqui ó, ó, ó igual a mim, ó ó ó ai meu Deus vai me atrapelar ele está igual a mim ele vai estar rodando aqui que trouxa vamos tirar ele do carro então é isso se o CJ o meu personagem estiver gordo o clone aqui vai estar gordo tanto é que é um clone, né tipo, é igual então é isso, cara que bizarro mano, volta aqui não, não foge de mim, não não foge, não ele é muito rápido, pessoal muito rápido tu não pode deixar de escapar, tá vê eu vou tentar tirar ele do carro aqui beleza ó é igual, velho igual ó, pessoal tu tenta bater nele uma vez que ele vai tentar e pra briga com tu ô, mano tu morreu, foi nossa, velho eu matei meu clone ó, ó, ó vem pra briga, cara igualzinho, pessoal tá vendo igualzinho a mim, ó ou seja eu gordo tipo CJ meu clone tá gordo e assim vai, tá se você tiver com um chapéuzinho no seu personagem aí ele vai estar com um chapéuzinho do mesmo jeito, tá mas é isso eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez repetindo tenta uma vez tenta outra vez até tu conseguir ver esse erro, tá que é bem louco, né mas é isso então eu espero que vocês tenham gostado se gostou do vídeo como sempre deixa aquele like aquele favorito é... pra apoiar, tá o vídeo divulga pros amigos tudo vou deixar aqui na descrição é... outro vídeo que eu fiz pra vocês, né do erro que tem do trem voador é, cara quem não viu assiste, cara né mas é isso espero que vocês tenham gostado vou tentar trazer pra vocês mais erros assim, ó de missão bem louco, beleza é isso deixa o comentário que vocês acharam deixa aí, cara e ele é forte, mano ele é forte, velho e, mano, ó ele vai vir pra briga, tá ó é isso, pessoal uma dica quando tu for pegar o cara lá como eu falei ele é bem rápido, tá então se liga, tá se liga se liga se liga e é isso, pessoal muito obrigada a todos e até o próximo vídeo eita merda eu tô sem armas e agora a gente bate nele assim, né porque a gente vamos matar ele é, cara o vídeo não terminou ainda, né vocês já perceberam isso então vamos matar nosso clone ai eu matei o CJ eu matei o meu clone como assim, velho olha igualzinho, mano meu Deus, velho tá com cabelo diferente, né não, não, é o mesmo cabelo, ó porque eu tô com a perna em cima da cara dele é o mesmo cabelo, tá vendo tchau até o próximo vídeo